Você sabe a diferença entre bioacumulação e biomagnificação? Então deixa que o Tio QQ te explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula do Tio QQ. E hoje a gente vai falar sobre mais uma dica para o Enem. Não esquece, galera, de acompanhar as outras dicas para o Enem. Também baixar o material que eu vou deixar no link aqui embaixo. E se você quiser uma aula mais completa, você vai encontrar no meu site que vai aparecer em algum link aqui do lado. Galera, primeira coisa. O pessoal usa o termo bioacumulação ou acumulação biológica ou biomagnificação como sinônimos. Mas não é. Lembrando que biomagnificação também é chamado de magnificação trófica, tá? Trófico quer dizer alimento. Tem a ver com cadeia alimentar ao longo da cadeia. É mais ou menos assim, olha. Geralmente quando cai no Enem, a gente vai ver, você vai resolver alguns exercícios que eu vou deixar aqui para você baixar, que um indivíduo vai se contaminar ou com mercúrio, geralmente cai em prova, ou com inseticido, DDT, pode acontecer do cara jogar numa plantação. Aí vamos imaginar um inseticida. Cai na plantação, aí vem um inseto que come a plantação, vem uma galinha que come esse inseto, vem um ser humano que come a galinha. E aí vem a pergunta, você se contamina mais comendo a plantação diretamente ou você comendo, por exemplo, a galinha diretamente? Você vai se contaminar mais comendo a galinha. Por quê? Essa substância vai ser acumulada ao longo da cadeia alimentar. Agora, a contaminação... Pega papel e caneta para anotar. A contaminação que acontece no organismo, só em um organismo, apenas em um nível trófico, a gente chama isso de bioacumulação, tá? Bioacumulação. Então, pode acumular nos meus tecidos. As minhas células em todo momento estão se renovando e, dessa forma, vai acumulando no meu tecido e eu vou tendo maior concentração. Biomagnificação ou magnificação trófica é o acúmulo que acontece ao longo da cadeia. E por que acontece esse acúmulo? Porque, pensa comigo, um inseto que vai comer uma planta, ele não vai comer apenas uma planta. Ao longo da vida dele, come muitas plantas. Então, ele acaba tendo mais. Uma galinha que vai comer um inseto, ela não come apenas um inseto. Galinha, inseto, tudo bem. Sei lá, um sapo comendo um inseto. Ele não vai comer apenas um inseto. Vai comer vários ao longo da vida dele. Então, vai acumulando. Você vai dizer que o topo da cadeia, o mais distante, é aquele que vai estar mais contaminado. Deu pra entender? Então, aguardo vocês numa próxima aula. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. E pra você seguir o canal, basta clicar nesse botão aqui. E para seguir outras dicas, clica nesse outro aqui. Quer um curso completo? Então, clica bem aqui do lado. Eu aguardo vocês numa próxima dica.